281 dias no gelo, isso mesmo que você ouviu. Hoje vamos explorar uma história incrível, um canal Ecos do Passado. E poucas histórias capturam tão bem o espírito de aventura e resiliência quanto a expedição de Ernest Shackleton. No início do século XX, Shackleton, um explorador irlandês destemido, emergiu como ícone supremo de gestão de crises e liderança sob pressão. Sua expedição antártica de 1914, marcada por desafios imagináveis, revela uma saga de coragem e perseverança. Esta viagem, rumo ao desconhecido, transformou-se em um desastre absoluto, quando o Ernest, o navio de Shackleton, ficou preso pelas implacáveis placas de gelo do Atlântico Sul. A situação já crítica piorou com o esgotamento dos suprimentos. A história de Shackleton não é apenas uma lição de sobrevivência, mas também um testemunho vívido da capacidade humana de superar a diversidade extrema. Seu legado continua a inspirar, tornando-se um marco da cultura popular, de bravura e liderança. Rhode Emerson e Robert Scott já haviam alcançado o Polo Sul em 1914. Então, se Ernest Shackleton quisesse deixar sua marca, ele teria que fazer algo diferente. Eventualmente, ele decidiu tentar a primeira travessia continental da Antártica. A viagem era tão longa que Shackleton precisava de duas equipes para completá-la. Uma partiria da América do Sul e a outra partiria da Tasmânia. Como o grupo da América do Sul não poderia carregar suprimentos suficientes para cruzar completamente, o grupo da Tasmânia teria que atravessar quase um terço de todo o continente apenas para montar o depósito de suprimentos necessários. Não era um plano terrível, em teoria, mas toda coisa foi tornada inútil pelo fracasso de Shackleton em sequer alcançar a Antártica. Devido a temperaturas incomumente frias, seu navio ficou preso no gelo. Ele estava a menos de 100 milhas da Terra. Mas não importava, ele teria que esperar até que o gelo derretesse antes de poder alcançar o continente, o que poderia levar meses. Como se ficar preso não fosse ruim o suficiente, Shackleton também teve que se preparar para a possibilidade de que a pressão exercida pelo gelo esmagasse seu navio. Ele removeu o peso do navio, esperando que ele subisse no caso do gelo se comprimir. Se isso não funcionasse, o navio seria simplesmente esmagado. As correntes submarinas exerciam forças incríveis, arrastando tanto o gelo quanto o navio de Shackleton a milhas da costa. As frequentes tempestades de neve e ventos congelantes também não ajudaram. Shackleton e sua equipe só podiam esperar e esperar por seis longos e frios meses. Até o final de outubro, o navio havia sofrido danos significativos na polpa. Dentro de alguns dias, ficou óbvio que o Endurance não iria resistir. Em 27 de outubro, Shackleton finalmente deu a ordem para abandonar o navio. Com a perda do Endurance, qualquer esperança de completar a missão original também se foi. O único foco de Shackleton era levar seus homens de volta à civilização. E não seria fácil. O navio estava à deriva há 281 dias. A equipe estava a cerca de 350 milhas da ilha remota Paulette, o posto mais próximo que poderia fornecer abrigo e suprimentos. O grupo salvou o máximo possível antes que o navio afundasse. Mas com seus suprimentos diminuindo, eles foram forçados a complementar suas dietas, comendo focas e até pinguins. Eles passaram quase um mês salvando suprimentos antes de o navio finalmente desaparecer sob a água gelada. Uma vez que ele se foi, eles partiram. O plano de Shackleton era marchar através do gelo até a ponta norte da Antártica. E se o gelo se partisse, eles usariam os bodes salva-vidas que salvaram do Endurance. Uma vez que o navio afundou, a principal missão estava acabada. E uma vez que a principal missão terminou, os dias dos cães de Trenó estavam contados. Não só eles eram um potencial fonte de alimento, mas os cães realmente consumiam mais carne do que os homens. Em 20 de outubro de 1915, o segundo em comando de Shackleton, Frank Wilde, atirou em cinco cachorros e no gato da expedição. Em janeiro de 1916, 30 cães foram abatidos. E em março, os últimos cães foram consumidos. Naquela época, os homens estavam tão famintos e desesperados que não se importaram com o que estavam comendo. Frank Wilde comentaria mais tarde, Conheci muitos homens que o preferiria ter atirado do que esses cães. Shackleton e sua equipe começaram indo para o norte, através das placas de gelo, mas sua rota exata estava limitada pelo gelo pelas condições climáticas. Só em abril, haveria quebras no gelo suficientes para permitir que os homens navegassem em seus bodes salva-vidas, em águas abertas. Embora, inicialmente, esperassem usar os bodes para chegar à ilha Deception, a exposição frequente à água do mar congelante esgotou os homens. Então, em 15 de abril, eles desembarcaram em uma praia de 7 milhas de comprimento na ilha Elefante. Foi a primeira vez que Shackleton e seus homens pisaram em terra firme, em 497 dias. Também foi a situação mais segura em que estiveram em meses. Acampar em terra seca era espotencialmente mais seguro do que acampar em uma placa de gelo que podia se partir a qualquer momento. Após avaliar a situação, Shackleton finalmente concluiu que a única maneira de salvar seus homens seriam alcançar a ilha Georgia do Sul e retornar com ajuda. Infelizmente, a ilha estava a mais de 900 milhas de distância, atravessando alguns dos oceanos mais turbulentos da Terra. E tudo o que Shackleton tinha era um bode salva-vidas de 20 pés de comprimento. Com isso, se não fosse difícil o suficiente, encontrar um pequeno posto que media apenas 100 milhas de comprimento exigiria uma navegação exata, usando apenas o cronômetro e o sextante. O bode foi equipado com um mastro e carregado com suprimentos suficientes para um mês. Por que apenas um mês? Bem, Shackleton raciocinou que até então ele deveria ter tido sucesso ou morrido. O bode de Shackleton viajou cerca de 60 milhas por dia, e os marinheiros rapidamente ficaram encharcados pelas águas turbulentas. Eles passariam as próximas semanas molhados e com a pele continuamente irritada pela água do mar. No quinto dia, foram atingidos por um vendaval poderoso que ameaçou virar o bode e trouxe temperaturas frias que congelaram a água no bar, em camadas pesadas. Esse gelo precisava ser constantemente retirado, e qualquer peso extra, incluindo sacos de dormir, congelados e remos extras, tinham que ser jogados ao mar, para manter a velocidade. O sol apareceu no sétimo dia, quando eles já tinham percorrido cerca de 350 milhas. Os próximos dias foram calmos, mas o décimo primeiro dia trouxe outro vendaval que quase os afundou. Apenas 14 dias após deixar a Ilha Elefante, a tripulação avistou a Ilha Georgia do Sul. Você pensaria que era hora de celebrar, mas a equipe não conseguiu encontrar uma área adequada para desembarcar. Então tiveram que passar mais uma noite enfrentando condições de furacão em seu pequeno bote. No dia seguinte, eles desembarcaram na baía do Rei Hakon, mas o calvário ainda não havia terminado. A baía ficava no lado sul não habitado da ilha. Com o leme quebrado e o bote vazando, a equipe não achava que conseguiria alcançar o outro lado da Ilha de Bar. Em vez disso, teriam que atravessar a pé. Isso significava uma jornada sem precedentes, que exigiria atravessar rochas, gelo e geleiras, que alcançavam cerca de 1.524 metros de altitude. Tudo em neve profunda, mas eles não tinham escolha. Três dos homens estavam fracos demais para fazer a viagem. Então Shackleton levou outros dois com ele e deixou os demais na baía. Eles levariam comida para três dias e colocaram parafusos no fundo das suas botas desgastadas para a tração e deixaram para trás os sacos de dormir. O destino deles era a estação baleeira de Stormrest. O único problema era que Shackleton não tinha estado lá em dois anos e não tinha certeza se a estação ainda estava habitada. Mesmo assim, o trio partiu em 19 de maio, às duas da manhã, sobre a luz da lua cheia. Eles passaram a maior parte do primeiro dia se perdendo entre as geleiras e tiveram que retraçar seus passos. Finalmente decidiram escapar da alta altitude, deslizando pela encosta íngreme amarrados juntos. Funcionou, mas ainda tiveram que superar outra geleira de 610 metros e uma caixoeira de 7 metros, antes de chegar aos arredores de Stormrest. Após meses de provações, os três homens não estavam com uma aparência muito boa. As roupas estavam sujas e esfarrapadas, e todos os três tinham cabelos e barbas longos. Quando encontraram duas crianças a caminho da estação, receberam uma resposta divertida. Shackleton perguntou às crianças pelo gerente da estação pelo nome. Então, as crianças ficaram com medo e correram na direção oposta. Quando Shackleton finalmente encontrou o chefe da estação, o homem não tinha ideia de quem ele era, apesar de terem se encontrado antes. Os três homens que Shackleton deixou para trás na Bahia foram rapidamente resgatados por um navio baleeiro de Stormrest. Mas resgatar os outros 22 homens que ficaram para trás na Ilha Elefante seria muito mais difícil. Com a Primeira Guerra Mundial em andamento, o governo britânico não tinha muitos recursos disponíveis. Shackleton tentou alcançar a Ilha Elefante em um navio baleeiro, mas teve que voltar quando encontrou uma barreira de gelo sólido. Ele tentou e falhou mais três vezes. Finalmente, o governo chileno interviu e forneceu um pequeno rebocador, chamado Yelco. E cinco dias depois, quando os 22 homens na Ilha Elefante estavam se preparando para um almoço de peito de pinguim e ossos de foca cozidos, o Yelco chegou. Os homens viram o Yelco baixar um barco menor na água. Conforme se aproximava, ficou claro quem estava dirigindo. Ernest Shackleton Ao se aproximar, ele gritou Todos bem? Frank Wilde respondeu a ele Todos seguros Tudo está bem. Em uma hora, todos os 22 homens estavam a caminho de volta à Punta Arenas, Chile. Em segurança Devido à guerra, o retorno de Shackleton à Grã-Bretanha não recebeu muita atenção. Logo depois de voltar, ele se voluntariou para o exército e acabou envolvido em esforço, tanto na Noruega quanto na Rússia. Uma vez terminada a guerra, Shackleton pegou dinheiro emprestado de um colega de faculdade para montar uma nova expedição à Antártica. Desta vez, ele pretendia circunnavegar o continente. No entanto, a saúde de Shackleton estava se deteriorando nos anos que antecederam esta expedição. E em 4 de janeiro de 1922, logo após chegar à ilha Jordan do Sul, ele sofreu um ataque cardíaco fatal. Sua esposa solicitou que ele fosse enterrado em um pequeno cemitério naquela ilha, onde ele repousa até hoje. A contemplarmos a incrível jornada de Ernest Shackleton, somos lembrados da resiliência e coragem humana frente às adversidades mais extremas. Suas expedições não foram apenas lutas pela sobrevivência, mas verdadeiramente lições de liderança, esperança e união. Em meio a tempestade implacáveis e desafios intransponíveis, Shackleton e sua equipe mostraram que com solidariedade e determinação é possível superar os obstáculos mais formidáveis. Esta história rica em ensinamentos sobre a força do espírito humano é apenas um exemplo das muitas que exploraremos aqui no canal Ecos do Passado. Cada episódio é uma viagem ao coração da história humana, revelando como o ser humano é capaz de superar qualquer desafio. Por hoje vamos ficando por aqui e não esqueça de seguir o canal Ecos do Passado. Ecos do Passado